Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, hoje eu vou falar um pouco sobre como ganhar na realidade dinheiro com skins de CSGO. Vou falar também sobre 5 formas possíveis dos senhores estarem conseguindo ganhar esse saldo aí dentro do CSGO, né, com algumas skins. Isso aqui é uma coisa muito importante, peço que você assista até o final e vou fazer pra vocês algumas coisas aqui bem interessantes. Vou passar 5 formas possíveis pra você que tem alguma skin, será que você tem alguma skin aqui de CSGO hoje no seu inventário? Comenta aí qual é a skin mais cara que você tem no seu inventário hoje e aproveita pra comentar o número de 1 a 100. Se caso esse vídeo bater uma meta aí de uns 150 likes, eu vou sustentar uma AK-47 Imperatriz aqui pra vocês no chat, tá bom? Então deixa o like aí e se inscreve no canal. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma AK-194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNX CSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no skin Smokies. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNX CSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skins Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Hoje é o seguinte, guys. Vou mostrar pra vocês algumas formas possíveis pra você ganhar dinheiro com skins de CSGO. Coisa que é muito importante hoje em dia. Tem muita gente que tem bastante skins de CSGO e não sabe utilizar ou sequer aproveitar desse benefício que a gente tem, que é ganhar dinheiro com skins de CSGO. Hoje eu, DNX CSGO, utilizo algumas práticas pra ganhar skins, pra ganhar dinheiro no CSGO. O CSGO hoje em dia é um mercado onde você pode vender, comercializar, fazer muitas coisas. Então isso aí proporciona a gente realmente ganhar dinheiro jogando apenas CSGO. E eu vou passar pra vocês algumas informações hoje aqui. Sem enrolação, hoje eu vou falar pra vocês sobre as informações necessárias pra você saber como ganhar dinheiro com skins de CSGO. Pra isso, vamos falar um pouco sobre possibilidade do mercado, venda de skins de CSGO, aluguel de skins de CSGO. Sim, galera, aluguel. Se você não sabia, é possível você alugar a sua skin de CSGO. Já pensou você alugar a sua skin de CSGO e ainda ganhar dinheiro com isso? Vamos fazer skins para terceiros e investir também no mercado das skins de CSGO. Pra você saber como ganhar dinheiro com skins de CSGO, é preciso conhecer as possibilidades do mercado, o que ele te proporciona, né? Basicamente ele funciona como um local de compra, venda, trocas ou aluguel de skins cosméticas, né? É possível ganhar essas skins dentro do jogo com abertura de baús ou se não também sites externos, né? Como recomendo pra vocês o melhor e o tbskdrop.com. Outra alternativa é criar e publicar de forma própria. Pra você que não sabe, é possível fazer uma skin, galera. Você acredita ou não? Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando vocês a criarem skins de CSGO e eu acho isso aí incrivelmente foda. E eu já expliquei pra vocês como que vocês podem fazer isso de uma maneira bem fácil. Vamos falar um pouquinho também, antes de qualquer coisa, a gente tem que conhecer um pouco dos mercados de CSGO hoje em dia. Vou falar pra vocês sobre algum dos mercados que hoje tem dentro do CSGO, né? Que você utiliza pra fazer trocas, movimentar as suas skins de CSGO, entendeu? As ações de movimento financeira não rola somente dentro do jogo, né? Elas acontecem em sites e plataformas paralelas, que são por onde os jogadores realizam suas negociações e trocas. Alguns nomes famosos são KDROP, né? Que você pode depositar com o cupom DNXCSGO e ganhar. Nada mais nada menos que R$2,50 totalmente de graça. Se você não sabia, fica ligado aí porque vale super a pena, tá bom? A gente também temos o TheMarkt. Temos o CS.Money, o SkinSmokeys, o SkinCasher, que é um dos patrocinadores também aqui do canal DNXCSGO. O primeiro passo, o segunda dica, né? Além do movimento das skins nos sites externos, o segunda opção é que você venda as skins de CSGO. Pra quem não sabe, agora que você já sabe como funciona o mercado, etc. Se você não sabe, você pode entrar no canal DNXCSGO e pesquisar algumas coisas que vai valer muito a pena. Fica mais fácil ainda de sacar como ganhar dinheiro com skins de CSGO. Obviamente, uma das mais comuns são as vendas de skins. Para isso, basta publicar em algum site, alguma skin que você tiver à espera de alguém demonstrar interesse em comprar. Você precisa precificar e determinar qual o valor de cada skin. Para que na venda aconteça, é legal que o preço esteja de acordo com o valor do mercado. Nem algo surreal de caro e também nem algo muito barato que vai desvalorizar o trampo. E agora em terceiro lugar, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. O aluguel de skins de CSGO. O aluguel de skins também é uma das alternativas de como ganhar dinheiro com skins de CSGO. Muitas pessoas não conseguem comprar skins de cara. Afinal, o valor delas são relativamente altos. Já teve, inclusive, skins sendo vendidas por mais de 600 mil reais. Você já imaginou isso, mano? Skin sendo vendida por mais do que meio milhão de reais. Então, é muita coisa. Então, tem aqueles que gostam de alugar. Para isso, isso mesmo. Pagam o valor, jogam por um tempo, depois devolvem. Só que para isso, você precisa ter cautela para que não roubem suas skins. Alguns sites facilitam esse processo, oferecendo até uma garantia caso aconteça o roubo, né? Como o Nut Beer. Não sabia muito dessa questão desses sites e também não vou começar a entrar em detalhes. Mas é possível você fazer isso, tá bom? Em quarto lugar, galera, basicamente é o seguinte. Você pode fazer skins para terceiros. Caso você seja uma pessoa da área e tenha um bom network com a comunidade que joga CS, você pode vender a criação de skins para outras pessoas. Essa é uma das sugestões para quem quer saber como ganhar dinheiro com skins. Basicamente, galera, você precisa ir, ó. É mais complexa essa opção do que as outras, porque não tem exatamente uma plataforma que faça a mediação entre usuários que querem esse serviço e você oferecendo, certo? Só que você pode ficar atento em canais de jogadores, como, por exemplo, o server do Discord, Regedit, Steam Camerite, né? A Steam, né? E o apps de Fradelance. E basicamente, por último e final, se você... Antes, só de falar o final, confere o canal de NXSGO aí, meus amigos. Porque o canal de NXSGO vai te explicar também como que você pode criar uma skin de CSGO. E eu já tenho vídeo aqui no canal, tá bom? Em quinto lugar, é nada mais da menos que investir em skins de CSGO. Por fim, a última forma de como ganhar dinheiro com skins de CSGO é investindo. Ponto e ponto. É você investir nas skins de CSGO. Você pode adquirir várias skins que acredita que vão valorizar e depois vendê-las. Muito simples, né? Lembrando que isso não é uma sugestão e é um movimento de muito risco. Acaba que há muitas especulações e não há nada certo que você vai conseguir, de fato, revender o que estiver comprando, tá bom? Inclusive, em 2021, uma skin contada por mais de 10 mil reais foi vendida a 0,22 centavos. Olha pra vocês verem, mano. Uma skin de 10 mil sendo vendida a 0,22 centavos. Enquanto, em contrapartida, vemos Gaulês, um dos melhores streamers do mundo, com um inventário avaliado em mais de 1 milhão de reais. Olha pra você ver. Então, a partir dos dois exemplos acima, vemos que é possível ganhar dinheiro investindo. Mas é bem arriscado. Pesquise bastante e tenha o pé no chão antes de ir de cabeça nessa. Faça escolhas financeiras conscientes para que não acabasse saindo no prejuízo, tá bom? Você descobriu como ganhar dinheiro com a Skin CSGO? O que você achou dessas possibilidades? Você acha que é possível você ganhar algum dinheiro escutando alguma possibilidade desse vídeo? Presidente fazer uma renda extra com algumas formas citadas aqui? Conta aqui pra gente nos comentários, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e esperamos vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui! automatically,uffy! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti